4-3-3 do ofensivo pra trazer sólido cartinha boa, já deixa o like e se inscreva no canal, o Van Basten, mas não vou começar com o Van Basten, vou começar com o Blanc, pra talvez tentar agora o Haaland Tots, meu sonho é tirar o Haaland Tots, tô sonhando com ele todos os dias, inclusive o Haaland Tots não conseguiu jogar no jogo entre Real Madrid e City, o Rudi já marcou ele muito bem, o Real Madrid marcou bem o Haalandinho. Ó, não veio atacante bom, vamos pegar o Boanga mano, deixa eu ver esse cara aqui mano, interessante hein, corre, finalização boa, tem até o Aljabera ali, mas vou botar o Boanga aqui. E agora um ponto esquerda, belíssimo, uuuuh, e esse tá jogando, olha essa cartinha Tots que ele vai ganhar da La Liga, vai ser uma coisa embaçadíssima, já prepara aí que o Vini Júnior vai vir embaçado. E na direita vamos de Jairzinho, início promissor tirando o nosso atacante Boanga, que não é ruim, não é ruim, vai querer cartinha melhor. Boa, Muciala ou Miller? Quem você escolheria aqui? Mas antes já deixa o seu like e se inscreva no canal porque ajuda bastante gente. Miller, dedicação alta, na defesa no ataque, 5 de fintas, cartinha aniversário e tem o Muciala também. Caramba mano, vou de Millerzão hein. O Muciala corre mais, mas aí o Miller tem finalização, tem mais passe, perde na condução, é difícil hein, difícil mesmo mano. Vou de Muciala, meio campo central. Tots do Ney? Sem Tots, sem Tots. Tem De Jong, De Jong aqui é brabo também e tem o Kouk, né, esse Kouk é bravíssimo. 5 de perna ruim, tem defesa boa, físico bom, ritmo legal, mas eu vou pegar o De Jong hoje. Resolvi ir de De Jong. Mais um meio campo central e nada de Tots, até vem o Gavi, que não é Tots, mas eu quero o Tots do Gavi. Provavelmente ele vai ganhar, ou não né, não sei. Dedicação alta no ataque e na defesa é uma cartinha bem interessante. Mas tem um monstro chamado Gendouzi. Esse jogador pra mim, ele é bugado no FIFA. Ele cobre todos os espaços possíveis do campo, tá? Escreve o que eu tô falando. Vou até botar ele no time de novo. Sempre tem botado ele, porque mano, esse maluco é, ele realmente é bugado. Aí na Zaga aqui já deu ruim, já tem um blank que é bom, mas eu vou pegar o autor de boa aqui pra fazer do Plin, mas depois a gente tira ele. Atral e esquerda, mano. Roberto Tots, yes! Eu não testei ele ainda. Caramba, mano, dedicação alta no ataque e na defesa. Um Tots incrível do Roberto, tem um ritmo interessante. 93, defesa e físico bom também. Caramba, mano, não tem nenhum atributo tipo 95 ali, 97, 98, que fica muito monstro, mas é uma baita carta. Primeiro Tots chegou, agora abriu o porteiro do Tots. Quem é o próximo? Não, não veio ninguém não. Munier. Poderia até vir um goleirinho Tots, não é do Nier. Eu ficaria feliz. Ai, pensei que ia vir quando apareceu o Meslier vindo de longe, pensei que ia ser. Eu vou pegar ele, inclusive. Bom, terei que mudar aqui, gente, o atacante, o zagueiro e o lateral direito. O resto tá bem bom. Brunsdale Tots! Mostrando a língua, bora Brunsdale, lindo! Agora, hein, zagueiro ou lateral direito? Rapaz do céu, não poderia aparecer assim. Foi ruim aqui. Bom, a gente pode melhorar aqui a zaga pelo menos um pouquinho. Zouma entra aqui, ó. Vai ter que vir um cara de calibre melhor, né? Um cara... Nossa, deu muito ruim. Mano do céu, lateral direito e zaga, deu ruim. Deixa eu botar esse holandês aqui, na direita. Mas ainda preciso de um zagueiro no lateral direito. Deu ruim, hein? Deu muito ruim, rapaziada. Ah, aqui tem o Havertz. Vou escolher ele, mas nem vai jogar. Preciso de um atacante também. Eu esqueci disso. Preciso de um atacante, pô. Um atacante bom mesmo, pô. Aqui também deu ruim. Vou trazer o Royce. Agora deu uma parada. O Nele, uma recuada aqui. Ah, não. Não faz isso com a gente, não. Peguei o Ricardo Horta. Respira fundo que a reta final tem que ser salvadora. Ai, ai, ai. Tá dando ruim, ó. Pedro Porro já salvou a gente na lateral direita, pelo menos. Tá, a gente vai botar ele aqui. É o melhor que a gente tem. Tá bom, não é tão ruim essa cartinha dele. Tem uma dedicação alta no ataque, na defesa média. Preciso de um zagueiro e um atacante. Tem que salvar a gente. Deu o Piero. Deu o Piero, vai salvar a gente. Este é o jogador. Deu o Piero, já temos o atacante agora. Então a gente bota ele aqui. Agora é zagueiro. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Foca no zagueiro, foca no zagueiro. Gabriel Jesus Jordi Alba, mano. Se socão da massa, se fizesse a zaga, eu escolheria ele. Essa cartinha do Gabriel Jesus é bem boa também, mas tem um lateral direita melhor que o Pedro Porro. Essa é verdade, o Trimmel. Então eu vou botar o Trimmel no time. A gente dá um upgrade aqui na lateral direita. Zagueiro, zagueiro bom, por favor. Cara, não é possível que não vai aparecer um zagueiro bom, gente. Apareceu goleiro de novo. Só precisa de um zagueiro, mano. Só precisa de um zagueiro, senão vai ter que acabar com o Zomar na zaga. Não vem zagueiro. Vem lateral direito. Vem um milhão de lateral direito. Botei o Arnold. Cara, tem que vir um zagueiro. Gente, é um zagueiro, não é possível. Era um zagueiro. Um. E mandou Pelé, mandou um monte de jogador bom, não mandou um zagueiro. Caramba, mano. Olha a nossa zaga ali, vai ficar o Zomar, vai ficar zoado. Bom, é o seguinte, eu vou pegar o Gerrard hoje. Não vou pegar o Pelézinho, por quê, gente? Já joguei diversas vezes com o Pelé, ele é monstro. Não precisa nem falar nada, né? Mas eu quero testar esse Gerrard aqui, eu não lembro se já joguei com ele ou não, tá? O Icon Titan, do Gerrardinho. Então ele vai entrar para um time e vai pegar a vaga do De Jong. E agora na zague, eu estou afim de botar esse cara aqui, tá? Fazer uma doideira e botar esse cara aqui na zaga, num lugar todo de boa. Logo no início do jogo. Aí ficaria blank ele. Porque olha só, ele tem atributos até interessantes. Apesar de ter dedicação média na defesa, ele tem ali um ritmo interessante. Aí ele tem uma defesa 86, o cabeceiro não é bom, mas a noção defensiva é boa. 87. E interceptação também é bom, 89. E o físico dele é bom, tirando a impulsão ali, ó. Fôlego, força e combatividade. Então é um cara que combate ali legal. Então vai ser o nosso zagueiro improvisado, não tem jeito. A gente vai testar o Robertson Totes com este maço, né? O time ficou bom tirando o zagueiro. Mas ficou 91 de classificação. Ficou bom. Ficou bom o time tirando o Zouma ali, que zoou a nossa zaga. O treinador vai ser o alemão, nos deu um pontinho. Deu primeiro o Gerrard e o Robertson. Curioso para testar o Robertson aqui. Bom, vamos para o jogo agora. Hum, time bom do cara também. Botou o Ronaldinho Gaúcho no ataque mesmo. A gente começou com a bola. Deu primeiro, escapou bem. Toca no Gerrard. Jogou bem o zagueiro dele. Está com o Pô Mecana aqui, que é monstro. Nosso time vai dando uma pressão boa. Mas a gente não consegue criar aquela oportunidadezinha marota para fazer o gol. Agora vai Jairzinho. Boa, Jairzinho. Está impedido? Está nada. Vambora, vambora, Jairzinho. Boa jogada. Bolão, 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 bolão. Dois, dois. Gerrard. Gerrard, confia. Confia no Gerrardinho que ele tem o plano. Acho que foi ele, né? Eu acho que foi ele. Acho que ele mexeu no time dele. Tem uma demoradinha. Vamos ver como é que vai vir aí para a segunda etapa. A gente está com o Zouma. Ia fazer jogada bugada. Ia fazer jogada bugada ali, mas não deu certo. Boa bola. Olha lá do outro lado, ó. Ai, não, mano. Devia ter finalizado de primeiro. Quis dominar para ficar melhor a finalização. Para ser mais certeira. No filho é ruim. Fazer o seguinte, rapaziada. Tirar aqui o Murciala, que não jogou tão bem. Botar o Delpierre armando. E vamos botar o Cantoná. Tinha esquecido o Cantoná aqui. Vai, vai, Jairzinho. Corre, Jairzinho. Corre, Jairzinho. Corre, Jairzinho. Bolão. Para matar o jogo. Para matar o jogo. Bye. Adeus. Cantoná entrou para matar o jogo 3x0. Eu dei o Pinheiro mesmo. Não foi ele, não. E acabou o jogo. 3x0. Mano, o nosso time jogou muita bola, tá? Foi um time muito cascudo lá atrás. Marcando muito. Tendo a posse de bola quando precisava. Vini Júnior, o monstro. É o que eu falo para vocês. Essa cartinha do Vini já é excelente. Imagina quando ganhar o Totes. Que deve sair, acho que essa é a sexta-feira agora. E a gente vai caçar com certeza, mano. Deixa eu ver as notas aqui. O Vini Júnior teve 6.9. Não teve assistência e gol. Mas ele jogou muita bola ali, ajudando as jogadas. Nossa, foi bom. Jairzinho, um gol, uma assistência. E deu o Pinheiro, um gol, uma assistência. E deu o Pinheiro também eu vi muito mais presente no jogo que o Jairzinho. Mas o Jairzinho foi que teve nota mais alta. E é isso, rapaziada. Testamos também o Robertson. Que foi muito bem lá pela lateral esquerda. O cara teve mais finalização que a gente. Até pensei que a gente tinha tido mais finalização. Mas no jogo, assim, parece que a gente foi melhor mesmo. A gente vai sem pressão. Mas enfim. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo.